Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para mostrar como que eu ando preparando as marmitinhas da minha dieta para a semana. Como é tudo novinho é maravilhoso, mas no mundo atual isso é praticamente impossível para nós, né? É muito corre-corre, casa para cuidar, mãe turista, academia, porque a gente não pode faltar, senão o plano, o programa não vai adiante. Então o melhor é fazer tudo em uma manhã e congelar para facilitar o dia a dia e não burlar a dieta. É outra coisa deixar tudo prontinho e pesado. Facilita muito e a balança vai acabar virando sua amiga. Quando eu deixo para fazer no dia ou comer em restaurante, eu acabo dando umas escorregadas. Então tem que ficar firme, senão não vê evolução, gente. E eu vou ter que rever, inclusive, quem que eu sigo no Instagram, porque só de abrir meu feed eu já engorde. Só tem comida lá. Então, usando a balança, é possível controlar isso direitinho. Às vezes uma colher a mais que passa no prato já te prejudica, não se iluda. Daí eu vou mostrar para vocês o preparo de dois cardápios, do almoço e do jantar, para sete dias, totalizando 14 marmitas. Só enfatizando aqui que as porções são muito individuais, depende do objetivo que você quer atingir. Então, você vai ter que procurar um coach, uma nutria, um nutrólogo. Então, todos eles, se você tiver condição, seria o ideal, é claro. Então, se você curte o meu canal, já deixa aí o seu joinha para dar aquela força. Então, chega de lero, lero aqui. Bora trabalhar para garantir as marmitinhas da semana. I'm in the waste of the week, the time's complete, I'm home. You're the fire, the cream, the strength in me, I know. And you're driving, 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 driving me crazy. You're driving me crazy. You keep on running, 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 lazy. Slow down, slow down. I'm turning so dark, I can't keep up, love Your heart, you hit my second, baby, there's enough to come How you want? How you so, how you so How you so, how you so, how you so How you so, how you so The race of the lead the turns in And who's thinking about it, the dream of strength in me I know And you're driving, driving, driving me crazy And you're driving me crazy And you're fighting, and runnin', you're fightingomen Slow down, slow down You hold you fast, love I'm telling slow down And I can't keep up, love Your heart is shrinking faster Baby, there's no aftercom And它的 boca, CALP And our soul Eu sou, eu sou 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 Um beijo no core e até o próximo vídeo Tchau, tchau